Deus, nós queremos orar, Senhor, nesse ato profético, Senhor, nós levantamos as nossas mãos, lavadas no teu sangue poderoso, Senhor, nós nos apresentamos diante de ti, Senhor, eis aqui o poder executivo, o poder legislativo, Senhor, e o poder judiciário, Senhor, o âmago, o coração, onde são tomadas as decisões que vão direcionar toda essa nação, todo esse país, Deus, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos, muitas igrejas dessa nação já tem se rendido e tem orado diante de ti, tem se curvado e ajoelhado até pelas ruas, Senhor, comando a ti, Senhor, para que o Senhor venha fazer um grande mover nesse lugar, Senhor, que o Senhor seja o poder que venha, Pai, conduzir essa nossa nação, o teu poder é soberano acima de todos esses poderes que estão aqui, Senhor, regendo leis, fazendo leis, Senhor, mas o teu poder é soberano, Senhor, Deus, nós te pedimos que o Senhor faça algo novo na nossa nação, que o Senhor continue estarando as famílias, que o Senhor continue restaurando, Senhor, as famílias, libertando os cativos, Senhor, Deus, essa nação é tua, o Brasil é teu, Senhor, o Brasil é teu, Senhor, e festa a tua glória, Senhor, nesses locais, nesses ministérios, nessa rodão diária, Senhor, como nós já falamos há tanto tempo, Senhor, o Senhor muda a história, Deus, muda a história da nossa nação, Senhor, muda a história da nossa nação, dia após dia, Senhor, meu Deus, nós nos arrependemos dos pecados, Senhor, que tem sido cometidos, Senhor, nessa nação, de coisas que tem acontecido, Senhor, que tem te desagradado, nós nos arrependemos, Senhor, em nome, Senhor, dos habitantes dessa nação, nos arrependemos, Senhor, nos rendemos a ti, Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, que é um lugar profético, Senhor, para abençoar, para abençoar esse lugar, para abençoar todo o Senhor, que é liberado desse lugar, que seja, Senhor, para a restauração dessa nação, que haja, Senhor, um tempo de prosperidade, que haja, Senhor, prosperidade sobre essa nação, que acima de tudo, Senhor, haja salvação, salvação de almas, libertação de almas, libertação de almas, libertação de cativos, olhos espirituais abertos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, olhos espirituais abertos, homens e mulheres de Deus, levantados nessa nação por ti, Senhor, sem homens e mulheres de Deus, Senhor, sendo, Senhor, instrumentos para a glória do teu nome, no meio, Senhor, desses locais, Deus, em nome de Jesus, repreende, Senhor, todo o resquício de corrupção, repreende todo o resquício daquilo que não te agrada, Senhor, das coisas que acontecem nas recâmaras, nas salas, no oculto, Senhor, que não te agrada, em nome de Jesus, haja um bom medo da tua presença, haja temor do Senhor nessa nação, 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 haja temor, haja salvação, haja temor do Senhor, que todos os povos temam e temam diante de ti, Senhor, temam e temam que as autoridades temam e temam diante de ti, diante da tua presença e todas as autoridades temam e temam assim como o Senhor se apresentou a autoridades em nações Senhor que não te servia Senhor te apresentam na nossa câmara Senhor, a essas autoridades Senhor, e mostra revela a tua vontade Senhor revela a tua vontade escreve a história do Brasil Senhor Deus, essa nação será referência, referência de avivamento, referência de santidade referência Senhor para outras nações Senhor em nome de Jesus Cristo essa nação será referência Deus, mas Deus começa em nós essa transformação começa em nós essa manifestação desse poder começa em nós Senhor essa renovação Deus, ah Senhor que haja mais mais, mais, mais o teu poder mais, mais o teu poder que todo levante toda organização do inimigo para tentar impetrar leis, para tentar impetrar costumes, situações que vão confruntando a tua palavra que caiam por terra sejam neutralizados se sujeitem ao teu poder se curvem diante do teu poder se rendam diante do teu poder não há maior não há maior do que tu não há maior do que tu não há mais soberano não há mais soberano do que o Senhor tu está acima de todos tu é rei dos reis e Senhor dos senhores tu é poderoso e valente nessa guerra Senhor em nome de Jesus nós repreendemos agora tudo aquilo que se opunha ao Senhor dentro dessa nação ah Senhor repreende coloque exércitos poderosos nesse lugar coloque exércitos poderosos nesse lugar em nome de Jesus Senhor coloque exércitos poderosos em nome de Jesus em nome de Jesus nós Senhor oramos oramos a ti Senhor oramos a ti para que haja um novo do Senhor para que haja um novo do Senhor rebra todo o cativeiro repreende o Senhor repreende todo o mal repreende todo o mal em nome de Jesus estenda as tuas mãos que os céus de Brasília que os céus de Brasília estejam completamente limpos limpos que o exército celestial venha limpar em nome de Jesus em nome de Jesus peleja Senhor peleja entre cada sala entre cada sala entre cada reunião o Senhor oh Senhor mesmo ímpio venha temer a tua presença Senhor entra Senhor nessas salas diante de ti todos tem que se curvar todos tem que se render diante de ti todos tem que se render Senhor diante da tua glória todos precisam se render Senhor se curvar não há outro como tu não há outro como tu Senhor não há outro como tu Senhor toma o primeiro lugar em tudo em tudo nessa nação Senhor toma o primeiro lugar em tudo Senhor nós te pedimos mais e mais a ti mais e mais abra o céu sim Senhor abra o céu o teu reino venha Senhor o teu reino venha Senhor venha venha sobre o Brasil completamente Senhor venha